Música 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 Entre rios do sul, a atividade do campo encanta a todos que decidem visitar as propriedades Tudo é planejado, organizado e com muito trabalho e dedicação, os frutos são colhidos para benefício das famílias Decidimos traçar uma rota em direção a propriedades no interior do município mostrando um pouquinho de cada área Música Música Nossa primeira parada foi na propriedade de Giam Marmentini de apenas 28 anos Ele, juntamente com a esposa possui aviários que contribuem muito para a economia da cidade Ele afirma que é algo muito satisfatório e que recebe o apoio da prefeitura em vários quesitos Muito bom realizar a atividade Eu estou na atividade há dois anos e meio quase para três anos A prefeitura se lia bastante em questão da teraplanagem eles fizeram toda a teraplanagem 100% gratuita questão de cascalhamento acesso a propriedade aí sempre que precisa qualquer coisa que precisa aí sempre foi comunicado e sempre foi recebido o serviço bem bem ajeitado bem tranquilo quanto a isso também Saindo das terras dos Marmentini seguimos rumo a uma propriedade de suínos Segundo pesquisas realizadas a carne de suíno é uma das mais consumidas no Brasil O que ninguém imagina é que por trás da carne pronta o suíno cultor trabalha muito em uma atividade que não é nada fácil Quem nos acompanhou nesta visita foi o secretário da agricultura de Entre Rios do Sul Ronaldo Seco que afirmou que o objetivo principal do suporte dado às pessoas do campo é que não haja o êxodo rural O objetivo nosso é que o agricultor continue a sua propriedade que não haja o êxodo rural porque hoje em dia o seu agricultor sai aqui do interior para ir na cidade e daí chega lá às vezes não consegue emprego e daí fica mais difícil a vida E a gente tem o objetivo de deixar o produtor aí com a sua família na propriedade para cada vez mais ficar mais forte a nossa agricultura E agora partimos rumo a atividade leiteira Conversamos com o jovem William que nos contou que pretende ficar no campo auxiliando os pais e futuramente herdando a propriedade para continuar o trabalho Ele conta que a ajuda da prefeitura com silagem e horas máquinas faz toda a diferença Pretendo continuar na produção leiteira e o bom é que a gente tem o apoio da prefeitura desde para silagem para tudo maquinário enfim o que precisar a prefeitura é um grande parceiro nosso e isso é bom para o desenvolvimento nosso e do município Logo após conhecemos a propriedade dos da Rosa que trabalham com a piscicultura e hoje usam um sistema novo de tanque de rede Junto com a Secretaria de Agricultura e a EMATER é uma maneira da gente a pequena propriedade de a gente arrumar mais uma forma de lucratividade e daí foi feito um acompanhamento todos os meses com pesagem e medição dos peixes e foi visto que é um negócio que vale a pena e que dá lucro E como a Entre Rios do Sul possui muitas opções e variedades na área agrícola não poderia ficar de fora a apicultura que é o trabalho com as abelhas para a extração do mel A Associação das Apicultores de Entre Rios do Sul ela existe desde 2001 que algumas pessoas que tinham interesse em criar abelhas se reuniram num grupo e formaram a Associação de Apicultores de Entre Rios do Sul Ela hoje é composta por 28 associados uma média de 4 mil quilos por temporada 4 toneladas por ano que é retirada da Associação dos Apicultores A soja é cultivada em todo o mundo e é um dos grãos mais produzidos e comercializados Em Entre Rios do Sul os agricultores colhem em torno de 360 mil sacas de soja tornando o grão uma das principais economias dentro da agricultura do município Nosso passeio mesmo que andando em estrada de chão foi super tranquilo No caminho encontramos funcionários da prefeitura fazendo reparos e reforçando as estradas E para deixar o dia ainda mais gostoso fizemos uma visita até a agroindústria de Farináceos Bom Gosto localizada também no interior do município E a agroindústria da Dona Edani também é um dos fatores que faz parte da economia do município Bom dia Dona Edani o que você está produzindo hoje? Bom dia hoje estou produzindo o pãozinho francês E o que você produz aqui além do pão? Ah, tem a cuca caseira massa bolacha Quanto tempo faz que já tem a agroindústria aqui? Faz 5 anos já que estamos sempre na lida Foi construída com o auxílio do município para quem que você vende os teus produtos? Para as escolas sempre tem o apoio da prefeitura municipal né? Vamos experimentar um pouquinho desse pãozinho então? O que que é montado? Tá bom então Muito bom hein? Parabéns Entre Rios do Sul também é marcada pelos eventos que promove como a motonáutica o stand-up Romaria das Águas Jantar do Leitão ao Mel A Expo Rios E também a Semana do Município Quando se fala em Entre Rios do Sul também é possível lembrar da usina hidrelétrica do Rio Passo Fundo localizada na cidade 95% do ICMS provém da comercialização de energia feita por esta usina além de gerar empregos para os munícipes de Entre Rios do Sul e região Assim Entre Rios do Sul vai crescendo a cada dia com belas paisagens nesta cidade acolhedora de povo gentil e hospitaleiro o município trilha os caminhos do desenvolvimento Todos os setores da administração municipal caminham junto com os cidadãos para fazer o melhor para Entre Rios do Sul e com ar de esperança a cidade que completa três décadas de trabalho e desenvolvimento segue em frente Em comemoração aos 30 anos de Entre Rios do Sul gostaria de parabenizar a toda a população que vive neste município e a todos que ajudaram a construir este município lindo essa cidade maravilhosa Parabéns Entre Rios do Sul Parabéns pelos seus 30 anos fazer um agradecimento a todas as pessoas os munícipes que colaboraram nesses 30 anos de emancipação de Entre Rios do Sul Parabéns a todos Parabéns pelos seus 30 anos 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 Parabéns pelos seus 30 anos